Boa noite Geraldo, boa noite Brasil, aqui repórter irmão e hoje eu vou cobrir os bastidores da estreia do programa A Noite é Nossa, um novo programa do Geraldo Luiz aqui da Record TV Então se você é amante dos programas de auditório da televisão brasileira Tem curiosidade de saber como funcionam os bastidores da gravação de um programa E precisava de uma mãozinha pra te ajudar a descobrir como tudo funciona Vem comigo Brasil Ah, mas espera, espera, porque antes de eu invadir o estúdio vou ter que fazer o teste do Covid Porque todas as gravações estão sendo feitas, realizando todos os protocolos de segurança Então os artistas, os apresentadores, o público, todo mundo tem que fazer o teste antes de entrar no estúdio Então vamos lá, eu não posso ficar de fora, vamos lá Ai, 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 estou um pouco de medo, ansioso, só uma picadinha, vamos lá Agora sim Brasil, estou testado, estou negativado, agora vamos continuar com o nosso tour Olha só, aqui é o estúdio Brasil, mas antes vamos dar um rolezinho pelos bastidores Vamos ver quem eu encontro por aqui Olha só, esse é o corredor da televisão brasileira, Geraldo, vem aqui Vamos ver aqui, olha, atenção, aqui fica a técnica Vamos ver aqui, vamos ver quem está aqui, atenção, vamos ver Olha ali, Fabíola Gadelha, olha isso É a nossa repórter do programa Muito obrigado, vamos seguindo Olha só, aqui é o camarim do balé Vamos seguindo aqui Olha, não pode filmar Atenção Brasil, este é o camarim dele Do Geraldo Luiz, é isso Brasil Vamos continuar com o nosso tour Vem, vem, vem Brasil, vem Entrando no estúdio, atenção, atenção que agora você vai conhecer em primeira mão O estúdio do programa A noite é nossa, olha só, vamos começar pela plateia Está todo mundo aqui, olha, preparado A plateia já está chegando Todo mundo aqui, olha só Todo mundo, todas as cadeiras, tem o distanciamento social Aqui está o microfone para que eles possam interagir com o Geraldo E aí pessoal, vamos seguir aqui Olha só, o câmera filmando tudo aqui, olha só Vamos conhecer os bastidores É isso aí, tudo preparado aí cara Beleza É, e aí pessoal Olha só, eu estou num lugar muito legal, muito legal pessoal Que é aqui que os artistas ficam esperando a sua entrada Para o palco do programa Olha só, vamos entrando, vamos entrando no Brasil Eu disse que eu ia mostrar tudo, olha só, eu entrando no palco Olha aqui Brasil, este é o palco da noite É nossa Brasil O nosso primeiro convidado de hoje foi Thierry Quem será o nosso próximo convidado, hein? Então se você está curioso, você não pode perder Que o programa, todas as quartas-feiras, às 22h45 Nós temos o Encontro Mercado Na noite é Nossa Brasil E tal E aí E aí E aí E aí E aí